Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay. Hoje, como prometido, domingão, dia 16 do 12, estou gravando o vídeo pra vocês aqui do modo carreira do FIFA 2019. Como não tivemos na sexta-feira, vamos repor com o videozinho hoje, beleza? Então, taca logo aquela intro aí e bora lá pra aquele vídeo maravilhoso! Então bora lá, molecada! Já vai deixando aquele like maroto, já vai compartilhando o vídeo com os amigos pra ajudar o canal a continuar crescendo e por último e não menos importante, se você não for inscrito, pare de perder tempo e se inscreva, rapaz! Para de perder tempo e se inscreve no canal, o canal tá crescendo e tá ficando top! Beleza? Se quiser trocar uma ideia comigo, me siga lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. É só clicar que você vai ser redirecionado sem problema e sem trabalho algum, beleza? Então bora lá pro vídeo, molecada! Meus manos, é o seguinte, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu senti falta, muita falta ali de um volantão no nosso time. Já que o Brozovich tá ali na reserva, quando o Brozovich entrou, o time melhorou. Vecino foi embora, nós atrasamos o Nainggolan e deixamos ali o Rabiot. Cara, precisamos de um volante bom. Só que é o seguinte, eu coloquei aqui, a galera falou do Matuidi, puta, eu adoro jogar com ele, cara, o Matuidi é mito demais. Só que o Paris Saint-Germain comprou ele, se liga aí, ó, baratíssimo, mano. E o Paris Saint-Germain não vai liberar o jogador, beleza? Coloquei também aqui na lista o Rubem Neves. Só que é o seguinte, o Rubem Neves, o Lyon também comprou e não vai considerar a saída do jogador. Nem por compra e nem por empréstimo, beleza? Coloquei também aqui, mano, um cara que eu acho mito pra caramba. Eu queria um cara mais velho, já que a gente tá pensando em trocar de time na temporada que vem. Não tem problema a idade, só ficar mais essa temporada aí. Porém, não deu certo. Então, sobrou aqui o Indombele, cara, do Lyon, 22 anos. Só que não temos os dados dele. Eu não sei o valor de mercado dele, não sei o valor de salário. Então, a chance de dar bosta, a chance de dar errado é muito grande, certo? Eu não pesquisei no sua FIFA, não pesquisei em lugar nenhum. Pra dar aquela emoção, pra dar aquele ar de suspense aqui no vídeo, eu vou tentar fazer a contratação às cegas. Lembrando que eu nunca fiz uma contratação às cegas, tanto na nossa série, tanto aqui na nossa série com a Inter, como no modo carreira em geral. Eu nunca tentei fazer isso na vida, tá? Então, não vá me crucificar aí nos comentários se eu oferecer valor errado, se o valor sair mais alto, mais baixo, whatever. Beleza? Entenda que eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez. Bele? Fechou? Então, bora lá. Vamos tentar contratar o Indombele. Então, vamos lá receber os caras aqui no escritório. Espero que eles ditem um pouco mais aí a negociação. Mas eu acho que não vai ser, né? Primeiro, vamos acertar que tipo de negócio queremos fazer. É, eu vou ter que eu propor um valor de transferência. Eu não faço ideia de quanto ele vale. Então, não me crucifiquem, molecada. Vou mandar aqui 25 milhões de início e vamos ouvir aí o que que eles falam a respeito do Indombele. Espero que ele não fique nervoso e saia e mande uma contra-proposta pra gente aí. Vamos lá, vamos enviar a oferta. Aí, aí, aí. 43 pau, mano. Beleza, pelo menos ele não ficou nervosinho. Então, vamos lá. Vou ajustar aqui pra 39, molecada. Vamos ver se o cara aceita aqui. Espero que ele não fique putaço. O mínimo é 41, ó. Beleza, já tá baixando um pouquinho. 41 milhões. Bom, a gente tem a verba, cara. E é o seguinte, cara. Eu vou aceitar esses... Não, eu vou brigar mais um pouquinho. 40. Vamos lá, a gente vê, ó. Então, é o seguinte, rapaz. Eu vou mandar 40, cara. Eu vou mandar 40 aqui. Vamos fechar o negócio nos 40 milhões aí. No Indombele, vai. Aceitamos, beleza. Chegamos num acordo de 40 milhões aí. Pro volante top, hein, molecada. Agora, vamos negociar diretamente com ele aí. Se a gente consegue chegar num valor de salário aceitável aqui. Lembrando que a negociação está sendo feita às cegas. Eu não sei quanto ele ganha. Eu não sabia nem o valor dele, hein, molecada. Então, vamos lá. O cara vai ser importante aqui. Beleza, acertei aqui. É isso que ele queria. A função dele no time, duração de contrato. Vamos mandar 4 anos. O cara é novo. Vamos ver se é isso que ele quer. Beleza. É isso que ele quer também. Vamos desconsiderar a multa. O cara quer luva de 420 mil, 5 gols, 280. Vou mandar aqui, ó. Vou remover o bônus. Vou manter a luva e o salário. Vamos lá. Vamos enviar a oferta aqui. Pá, beleza. Podemos fechar. 420 mil e 48,5. Maravilha, cara. Maravilha, tá? Aceito a negociação. Deu certo. Temos mais um recém-contratado. Cara, essa temporada da Internacional aqui tá cheia de estrela, hein, mano. Que time maço que tá ficando essa Inter, mano. Indobelé é da Inter. Olha lá, rapaziada. Jiménez foi para o Paris Saint-Germain. O Fekir foi para o Barcelona, cara. Bem da hora, hein, mano. E o Thiago do Bayern foi para o Tottenham. Vamos avançar aí, então, e terminar essas 10 últimas horas restantes. E olha aí, molecada. O Paris Saint-Germain está querendo levar o nosso Fernand Mendy. Nosso lateral esquerdo de 24 anos que brilha muito ali na Internacional. E eu vou recusar essa oferta. E temos uma oferta do Arsenal pelo Asamoa, molecada. É o nosso outro lateral que eu vou recusar, apesar de não usarmos muito. Se caso acontecer algo com o Fernand Mendy, ele é o nosso suplente, né? Então tá recusada também. Temos uma oferta aqui pelo Digenaro, rapaziada. Eu já tinha aceitado outras duas ofertas. Uma pelo mesmo valor e ele não quis sair do time. Eu vou aceitar novamente essa proposta e cabe a ele decidir. O Leicester City, rapaziada, quer levar o cara a mão emprestado, mano. Eu vou recusar a oferta porque ele vai usar. A gente vai usar ele como suplente ali de vez em quando. O cara joga muito. Temos uma oferta aqui também pelo nosso meio campo. Andrea Palazzi. Overall de 65, 23 anos. Oferta de 820 mil e eu vou aceitá-la. Rapaziada, tem uma notícia não muito boa, rapaz. Olha aqui o Alexander Arnold. Trento Alexander Arnold deixou o campo com distensão na coxa. A avaliação inicial do departamento médico é de que ele ficará fora por cerca de 4 semanas. É isso mesmo. O cara nem chegou e já se lesionou, mano. Bora pro nosso primeiro treino da semana aqui do vídeo de hoje. Vamos simular tudo aqui. A molecada mandou bem tirando o Indobelé que tirou um dele. O resto a BBB. Muito bom. Então, rapaziada, agora a gente vai ter um jogo fora de casa pela Série A contra o Palermo. Lembrando que no final desse vídeo vamos ter os gols do nosso modo online que eu comentei com vocês no vídeo de ontem, beleza? Então ele vai entrar como bônus logo após o final do vídeo, beleza? Então fica até o finalzinho aí pra conferir isso daí, beleza? Então bora lá pra partida. Vamos selecionar... Deixa eu ver o uniforme. Eu vou com o uniforme branco... Não, eu vou com o uniforme principal. Vou com o uniforme número 1 e eles vão com o uniforme número 1 também, beleza? Então se liga aí no time, molecada. Eu coloquei o Lautaro pra começar como titular. Foi um pedido dele, beleza? Então eu resolvi nem mostrar o e-mail e já colocar e explicar aqui pra vocês. Vinícius Júnior vai lá pela ponta esquerda no lugar do Pericite. Davi Silva no meio, Pulisic na direita, na Engolã, em Domelê vai estrear aqui no time, no lugar ali do Rabiot. Mendy, Delicte, Skriniar como capitão, de Ambrósio Randonovic. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, eu tô aqui, bora lá. O dia da estreia, será que ele vai mandar bem? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Fica com a gente. A bola já vai rolar e todo mundo já sabe que eu sou o Thiago Leifert, na companhia de Caio Ribeiro, mas eu disse mais uma vez, mesmo assim, pra reforçar a marca, Caio, muito importante. E todo mundo também já sabe que eu espero um bom jogo, mas eu também disse mais uma vez, só pra reforçar a marca. Só dá pra esperar um jogaço, o Palermo e Internacional. E o time estreia hoje uma nova opção ali no meio de campo, Caio Ribeiro, o que você acha dele? Eu gosto, acho bom jogador, não chega pra ser titular, mas pode tranquilamente disputar a posição. O que dá pra falar sobre o time de fora, Caio? A campanha decepciona muito até, porque o time tem muito mais bola pra jogar, que é bom. Uma vitória hoje pode ser o primeiro passo em busca da liderança que era tão antecipada. Então bora cortar aí, molecada. É isso mesmo, eu concordo com o Caio. Nossa Série A não tá sendo muito boa. Começo de temporada não tá sendo legal. Vamos ver se a gente consegue se recuperar a começar por esse jogo, certo? Olha, o Pulisic já roubou bem a bola. Já saiu ali com o Delicte. Ferlamendi, Dom Belê, na sua primeira jogada. Olha aí, o Lautaro tentou a enfiada de bola, sobrou com o Naingolã. Se liga a bola com o Pulisic. Mano do céu, Vinícius Júnior. Davi Silva vai bater, a bola voltou nele. Vai, 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 vai. Ai, caraca. Olha o Dom Belê. Jogou com o Davi Silva. Lautaro abriu bonito, Naingolã vem subindo. Pulisic pediu, a bola é pra ele. Fez o corte e cruzamento na área. Davi Silva tá lá, tira a zaga. Olha o Dom Belê no rebote. Olha, mano do céu, tirou de lá a zaga do jeito que deu. Bola voltou com o Ferlamendi, Vinícius Júnior. Vai, meu irmão, Naingolã. Que bolão, Naingolã. Você é louco, meu irmão. Olha a bola na área de novo. Cabeceio do Lautaro Martini. Olha aí, eu pensei que ele tivesse cabeceado pra fora, mas não foi o caso, hein, molecada. Então a gente tem um escanteio. Vamos jogar curtinho. Vinícius Júnior atrasou. Bonita bola, Pulisic bateu. Pou, nossa senhora, cara. A bola subiu demais. É tiro de meta. Olha o Davi Silva. Belíssima abertura. De Ambrósio. Tem aqui o Pulisic e o Davi Silva no meio. A bola ainda tá com ele. Conseguiu a bola pro Lautaro. Vinícius Júnior recebeu. Nossa, mano. Vai, 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 Pulisic. Vai tipo um bom, meu irmão. Meu Deus do céu, rapaziada. Sexta finalização da Internacional. Essa bola não entra. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. A Internacional tá jogando bem, mas a gente não tá acertando a jogada, cara. Eu vou fazer o seguinte, molecada. Vou deixar o Nainggolan ali onde ele tá. Vou tirar o Davi Silva. Colocar ali o Mito João Mário. E vou colocar o Mito Icardi pra jogar, cara. Bora lá pro segundo tempo. E vamos ver se conseguimos abrir o placar. Mito Icardi dá o pontapé pro segundo tempo. Bora lá, vamos Inter. Vou cobrar rápido aqui, curtinha. Com o Vini Júnior. Tem ali o João Mário. Fez ali a proteção. Icardi trouxe pro bem e encheu o pé. Meu Deus, esse goleiro pega tudo, cara. Goleiro pega tudo, meus amigos. Olha a bola. O Dom Belê. Nossa, mano do céu. O cara conseguiu atrasar a jogada. Tem o Nainggolan. Tem o Vinícius Júnior lá em cima. A bola é pra ele. Vai bater cruzado. Oh, pro lado de fora, cara. Molecada, é o seguinte, mano. Vamos fazer nossa última substituição. E vai ser o Perisic. Vai entrar aqui. Mano do céu, cara. Que jogo complicado pra Internacional. E que começo de temporada complicada, hein, mano. Vamos colocar o Perisic aí. Vamos lá. Olha a bola do Nainggolan aberta aqui pro Pulisic. Pulisic vem trazendo. Tenta aqui a jogada individual. Olha ali tem o Dom Belê. Dominou pra bater pro gol. Passa perto demais. Essa bola aí não entra. A bola do Dom Belê quase que ele faz o gol na estreia, mano. Bateu bonito pra caramba. Mas a bola foi pra fora, cara. Olha como passou perto, mano. Final de jogo, rapaziada. 0x0. Inacreditável o que o Palermo fez aqui, cara. É inacreditável esse empate da Internacional aqui. Não é bom. O fantasma do não fazer gol aqui continua. Se liga aí, ó. Dá uma olhada nessa estatística. 16 finalizações da Internacional. Zero. Zero. Pro Palermo, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável. Bora pro segundo treino do vídeo, molecada. Vamos aí, ó. DC, B, DC. Esse treino foi cretino, hein. Cretino. Vamos para a nossa estreia aqui na UEFA Champions League desse ano de 2019. Nessa nossa segunda temporada a gente vai jogar contra o Shakhtar, molecada. Então bora lá. Eu vou selecionar aqui o uniforme número 2. Eles vão de uniforme número 1. E vamos dar uma olhada aqui quem que eu vou levar. Então bora lá. Ver aqui quem que vai. Eu vou relacionar aqui o... O Alexander vai lá no lugar do Fabregas, que eu não vou colocar pra jogar nesse jogo. Rabiot também vai entrar ali no lugar do Brusovic nesse jogo, beleza? O resto vai ficar dessa forma aqui. Maravilha. Então bora lá. Então bora ali, ó. Icardi, voltando ali com a titularidade e a faixa de capitão. Vinícius Júnior, Davi Silva, Policite, Nainggolan, Indobelé. Mendy, Delict, Skriniard, Ambrósio, Randonovic. Beleza, rapaziada. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. Eu tô aqui. Então bora pra nossa estreia. A UEFA Champions League chegando. Fase de grupos. Jogo de estreia aqui na EA Sports. Então fiquem ligados aí pra ver o Shakhtar Donetsk enfrentando a Inter de Milão. Vai começar a UEFA Champions League. Você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Comigo, Thiago Leifert, com o meu mando, Caio Ribeiro. Certo, bora. Certo, certo. Quem consegue? Tamo junto, mano. Hoje tem o Shakhtar Donetsk e Internacional. Tenta, cara. Tenta, cara. Tenta, cara. Música Aê rapaziada, vamos cortar aí a galera se cumprimentando, bora lá, não sei se vai flegar, 0x0, bora pro jogo Olha o Mauro Icardi fazendo a belíssima roubada de bola, metendo o bolão pro Davi Silva, o Pulisic vem passando no comecinho do jogo Vai Pulisic, cortou, vai bater, bateu, nossa, a zagueira ainda conseguiu resvalar ali e mandar pra escanteio, molecada Davi Silva cobra rapidinho aqui com o Vinícius Júnior, olha aí o Naingolã, ajeitou o Pulisic, vai bater pro gol, tá lá moleque, aos 3 minutos da nossa estreia A Pulisic manda pro fundo das redes Nossa, será que vai afastar o fantasminha ali da bola que não entra? Espero que sim, cara, a jogada saiu ali no escanteio curtinho Vini Júnior, Naingolã, se liga na assistência do Naingolã, ainda bem que o zagueiro não chegou ali, cara, o zagueiro moscou Porque o Pulisic dominou a bola muito mal, cara, muito mal, mas deu certo, 1x0 pra Internacional aqui na estreia da Champions Olha o Davi Silva, vem trazendo a bola, belíssimo passe pro Vinícius Júnior, fez o corte, tentou ali pro Davi Silva de novo O Indombele vem chegando no apoio, a bola pro Icardi, olha aí, quem chega ali é o de Ambrósio Pulisic tentou o cruzamento, Vinícius Júnior tá lá, tira a zaga, a bola ainda sobra aqui com a Internacional e molecada Olha o Naingolã livre, bateu pro gol, que defesaça, mano Olha o Davi Silva, bolão pro Pulisic, tem o Naingolã passando, a bola é pra ele, tem aqui o Mito Icardi Olha lá, olha lá, olha lá, chega, 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 não chegou, meu Deus do céu, cara, não chegou chegando, né Ainda bem, a bola lateral aqui no ataque, mano, Vinícius Júnior já mandou aqui com o Indombele Tem o Davi Silva subindo, a bola é pra ele, olha aí, vai Naingolã, mano do céu, cara, de frente pro gol, tem que caprichar mais, cara Tem que caprichar mais, vamos cobrar esse escanteio Naingolã, bola ali com o Vinícius Júnior, tem o Davi Silva Vai bater pro gol, bateu em cima, a bola quase volta no rebote pra ele ali Mas é final de primeiro tempo, molecada É um bom jogo, até então, um bom jogo aqui pra Internacional, tivemos boas chances ali Só que, a gente precisa demais, cara, a gente precisa demais Então, molecada, é o seguinte, o Davi Silva vai sair na Ingolã, vai subir Quem vai ficar no lugar do Davi Silva aqui é o Rabiot, beleza? Vinícius Júnior vai ficar, Sancho vai ficar no banco Não, o Sancho vai entrar lá no lugar do Pulisicic que tá cansado, beleza? Vamos inverter ali, vamos colocar o Sancho improvisado E bora pro segundo tempo, vamos esperar aí que consigamos fazer mais um gol E saímos daqui com a vitória, beleza? Se liga aí, a bola resvalou no zagueiro, a gente tem aqui um escanteio A bola com o Vinícius Júnior, tem o Sancho, olha ali Mano, que bolão pro Indombele, meu Deus, tira de lá a zaga A gente aperta bem a saída aqui, rifa lá A bola aqui ainda é da Internacional, molecada Bola de linha de fundo Olha a bola, vem tocando aqui, ó, Vinícius Júnior Tem Indombele, ai, eu tentei o passe pro Sancho que tava subindo Nossa, Miticardi, belíssima roubada, vai Sancho Olha o Sancho, fez a jogada individual Quem é que tá ali, meu Deus, o Indombele Belíssima a bola, Rabinho, bateu no cantinho A bola sai de novo, não entra, cara Meu Deus do céu, a gente não acerta, rapaziada As bolas da Internacional, ele não vem entrando nessa temporada, hein, mano Se liga na falta que eu fiz aqui, molecada Perigosíssima, vamos tirar essa bola, vai rando no Vite Boa, meu irmão, boa, boa, boa Olha o Sancho, brigou bonito o Sancho Ai, mano, não podia errar esse passe, velho Era um belíssimo contra-ataque agora Agora complicou Tem espaço, bateu pro gol, Randonovic, Mitos subiu lá no terceiro andar E fez... Nossa, que defesa, cara Que defesa que o Randonovic fez agora Salvou bonito aqui a Internacional de tomar o gol do empate É escanteio perigoso Tira... Aí, Randonovic, vai que é sua Boa, vamos sair rápido aqui com o Sancho Na velocidade, tem o Rabiot no meio Bola pra ele Volta lá no Sancho É isso mesmo Nossa, vai Rabiot Manda por cima Ai, essa bola... Vai, Sancho, pega, 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 pega Não pegou E agora, rapaziada Pode ser o último ataque, sim Mas não é o ataque da Inter Boa, Randonovic, mete essa bola pra frente, meu irmão Vamos afastar Termina o jogo, rapaziada 1x0 Golzinho no início O restante do jogo Sofrido, mano Sofrido Cria, 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 cria E a bola não entra, cara A Internacional não consegue Ser eficaz e fazer Os gols, cara Olha aí, mano Olha aí 12 finalizações, cara 12 contra 9, cara Foi um jogo bem apertado Bem disputado Falar pra vocês Essas finalizações do Shakhtar Não levaram perigo Uma ou outra levou perigo Na verdade, né O Randonovic salvou ali os lances E o Nainggolan Radjian Nainggolan Sendo jogador da partida Com a nota 9 1x0 Internacional E começamos bem na fase de grupo Mas tá longe de ter o futebol Que eu gosto de ver a Internacional ter Vamos dar uma olhada na tabela aqui Moleca da Roma Vem primeiro aqui na Série A Com 12 pontos O Napoli em segundo com 10 Atlanta, Lazio, Juventus, Internacional Alessandro Doria E 58 novos outros times aí Com 7 pontos Estamos aí ocupando a sexta colocação na tabela, cara Mano Pra quem quer ser campeão da Série A Isso não pode vir e acontecer desse jeito não, cara A gente tem que jogar bem aqui É um jogo contra o Napoli Vou colocar o uniforme alternativo Pra ver se dá sorte, beleza? O Napoli vai com o número 1 Vou fazer alterações no time aqui, molecada Vinícius Júnior vai sair Quem vai entrar ali é o Pericite O João Mário vai começar jogando hoje, cara Vamos colocar o João Mário lá E eu vou levar Deixa eu ver aqui também Eu vou levar o Rabiot Entrou bem, mano O Rabiot vai ali no lugar do Fabricas, beleza? Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar Chega mais que daqui a pouco tem Joco del Calcio no FIFA Estádio Sensiro, Milão Já foi a casa do Caio Ribeiro Hoje ele está apenas um comentarista por aqui Botando papo com seus amigos Estamos chegando Expectativa de um bom jogo internacional Contra a Napoli Vai ver a defesa do Napoli Bora lá então, molecada Vamos cortar a parada aí O tempo está chuvoso Lendário, 5 minutos Bora, bora, bora Belíssima bola do João Mário Que roubada maravilhosa Na England, não é O Pericite mandou pro João Nossa senhora Está errando o nome de todo mundo, cara E mesmo assim a bola do Icard não entra Meu Deus do céu, cara Vamos cobrar esse escanteio aqui, ó Fulicite João Mário fez a proteção Tentou fazer o giro Tem a bola Ainda aqui Estamos sem espaço Agora sim João Mário Levou, bateu pro gol Defesaça do goleiro Mano Nossa, que bugada monstra ali Vocês viram, cara? Se liguem Vamos lá Mais uma jogada curta aqui da Internacional E João Mário Dominou, bateu pro gol Que isso, cara Onde o Burke subiu pra fazer essa defesa, cara Mano Até quando a gente acerta A bola não entra Devido aos goleiros ninjas, velho Que isso Que defesa maravilhosa Vamos tentar mandar essa bola na área agora, molecada Ai, 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 ai Ai, moleque Olha aí, cara Mais uma que não entra, cara Meu Deus do céu, cara Não basta jogar bem Não basta jogar bem Vamos tocar a bola Vamos pôr a bola no chão Isso, boa, garoto Isso Quem passou ali Foi o Pulisicite Bola jogada na linha de fundo Cruzamento Chega ali a cobertura É mais um escanteio Pra Internacional, molecada Olha a bola curta com o Pulisicite Olha aí o João Mário Ah, mano Do céu A jogada não saiu do jeito que era pra sair Tome contra-ataque Nossa Roubei a bola É de graça, cara Meu Deus Olha aí os caras Tocando a bola na velocidade Belíssima a bola Em linha de fundo Delicte tá ali Vai, Delicte Cerca esse cara, mano Isso, boa Delicte Cercou Forçou o erro Nossa, mano A bola ainda sobrou com a lã Ai, eu dei o bote Ah, ai Sei quem foi pior agora Ai, é tiro de meta pra Internacional Final de primeiro tempo, rapaziada O primeiro tempo muito apertado Muito marcado 0x0 É o placar atual do jogo E eu vou fazer substituições, cara E eu vou tentar voltar o Nainggolan Em sua posição original E vou colocar aqui O Rabiot, molecada Arnold não vai entrar ainda Acho que eu vou colocar o Martínez No lugar do Icardi Que tá bem apagado na partida E vou colocar ali O Vinícius Júnior No lugar do Pericite Beleza? Bora lá pro jogo E vamos ver o que que vai dar 0x0 Começa o segundo tempo A bola é deles Olha a bola com o Nainggolan Abriu aqui embaixo Vinícius Júnior Tem ali o Lautaro Martínez passando A bola é pra ele Vai Lautaro Belíssima bola do Lautaro Tá pro Nainggolan Bater pro gol Que golaço Meus amigos Que paulada de fora do Nainggolan Meu Deus do céu Que jogada bonita Que golaço que o Nainggolan fez aqui Se liga o Lautaro Cortou a marcação Olha lá na entrada da área O Nainggolan vinha chegando Bate de primeira na bola Do Lautaro Martínez E se liga aí Onde essa bola foi morrer Cara Que golaço 1x0 Gol do Nainggolan Vamos Inter Vamos Inter Vamos acordar velho Final de jogo Rapaziada Conseguimos Uma vitória apertada Sofrida Suada Suada pra caramba Por 1x0 Aqui em cima do Napoli Golaço Um golaço Do Nainggomito E a tabela ficou assim Molecada Roma com 12 Lásio com 10 Inter e Napoli Também com 10 São as 4 primeiras colocações Beleza? Eu vou terminar o vídeo rapidão Não se esqueça Like Se inscreve Compartilhe E fique agora aí Com os gols Do modo temporada online Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho